Vamos resolver o problema 4.50, Alexander e Sadiko. Obtenho o equivalente de Norton do circuito da figura abaixo, à esquerda dos terminais A e B, ele destaca que a gente chama de terminais A e B. Então a gente vai abrir o circuito aqui e toda essa parte à esquerda a gente vai obter o equivalente de Norton, ou seja, vamos substituí-lo por um único resistor em paralelo com uma fonte de corrente, onde a resistência de Norton é igual à resistência de Tevenan, que é a resistência entre os terminais A e B, e a corrente de Norton é a corrente de curto-circuito, é a corrente que passa por esses terminais A e B quando eu curto-circuito eles. E use o resultado para determinar qual essa corrente é. Então depois a gente só aplica aqui a lei de Kirchhoff para a corrente, é o problema, e a gente resolve, ou um divisor de corrente. Vamos lá então, vamos refazer esse desenho aqui, já com base nas informações que eu falei. Bom, está aqui o nosso circuito, a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar os terminais, repara que o pontilhado ainda está aqui, eu já vou apagá-lo, esse é o terminal A, esse é o terminal B, e isso daqui para a gente não tem significado agora, a gente já sabe. Bom, para calcular a resistência de Norton é da mesma forma que a resistência de Tevenan. Todas essas fontes aqui, a fonte de corrente a gente substitui por um circuito aberto e a fonte de tensão a gente substitui por um curto-circuito. Então essa fonte aqui para calcular a resistência de Tevenan é substituída por um circuito aberto e essa daqui por um curto-circuito. Aqui é um circuito aberto. Se é um circuito aberto, não passa corrente por aqui, a corrente vai vir aqui e ela não tem por onde ir. Então, do ponto de vista do terminal A e B, para calcular a resistência de Tevenan, de Norton, não existe isso daqui. Repara que nós temos aqui, se uma corrente vier por aqui, ela vai passar por esse resistor, vai passar por esse daqui. Então, a resistência de Norton, ela é calculada como 10 Ohm. Aqui é a resistência de Norton. Basta calcularmos agora a corrente de Norton, que é a corrente de curto-circuito. Vamos pegar o desenho novamente e brincar com ele. Está aqui nossa figura, a única diferença que não é mais esta resistência, e sim a corrente que passa por aqui, a corrente de Norton. Bom, nós podemos fazer nesse problema aqui. Podemos pegar essa parte toda aqui e transformar por uma fonte de tensão em série com esse mesmo resistor. Dá para a gente fazer isso daqui, fazer uma transformação de fontes. E é isso que eu vou fazer. Então, vamos aplicar aqui uma transformação de fontes, vamos chamar de TF. Vai ficar, então, que a minha tensão VS, ela vai ser igual à minha corrente S vezes R. Esse S vale 2, esse R vale 4. Eu tenho aqui uma fonte de 8 volts, ok? É isso que nós temos aqui. Então, nós vamos pegar esse circuito e substituir por uma fonte de tensão, essa parte somente, com o resistor em série, e ligar essa parte toda que está aqui. Bom, eu vou pegar essa fonte aqui, com o CTRL C, vamos ligar ela aqui. Está aqui a fonte, o resistor em série com ela, que está aqui, e a gente liga essa parte aqui também. Essa fonte vale 8 volts, esse resistor vale 4 ohm. Podemos aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão neste circuito e calcular qual é a corrente que circula por ele. Vamos fazer aqui em cima. Nós vamos ter menos 8. Esses dois resistores estão em série, então vai ficar mais 10IN mais 12 é igual a zero. Então, nós temos esse cara com esse daqui, dá 10IN, corrente de Norton, mais 4 é igual a zero. Logo, a corrente de Norton vai ser 4 dividido por 10, negativo, porque isso aqui passa para o negativo. Dessa maneira, a corrente de Norton é igual a menos 0,4 ampere. Isso é uma forma de encontrar essa corrente, bem simples, bem direto. Eu fiz uma transformação de fontes para ficar em um circuito mais simples. Encontramos quem é o nosso equivalente de Norton. Vamos pegar agora esse equivalente de Norton e ligar nessa outra parte do circuito e achar essa corrente I que está aqui. Então, vamos pegar aqui. Calculamos a corrente de Norton menos 0,4 e a resistência igual a 10. Então, vamos colocar aqui esses valores. A corrente vale menos 0,4 ampere e a resistência 10 Ohm. Agora, aqui nesse ponto, nós vamos ligar toda essa parte que está aqui. O circuito fala, o resistor de 10, o resistor de 5 e a fonte de 4. Então, vamos pegar e calcular essa corrente que passa pela resistência de 5 Ohm. Bom, vamos fazer aqui uma brincadeira. Essa resistência vale 5 Ohm. Eu quero calcular a corrente I que passa por ela. Falta colocar a fonte, porque ela tem uma fonte também. Repara, tem uma fonte de 4 ampere. Essa fonte vale 4 ampere. Bom, nós podemos utilizar a transformação... Podemos utilizar a lei de Kirchhoff para a corrente para somar essas duas fontes que estão aqui. Se nós fizermos isso daqui, a gente vai ver que, de fato, a corrente que circula por esse circuito, vamos chamar aqui de corrente total, vai ser igual a 4 menos o 0,4. Isso é 3,6 ampere. E com base nisso, a gente pode usar o transformador, um divisor de corrente e falar que esse I vai ser esta resistência de 10 dividido pela soma das duas vezes a corrente total, que é a combinação dessas duas, que dá 3,6. Isso nos dá 36 dividido por 15, 2,4. Então, a corrente I que a gente deseja calcular, ela vale 2,4 ampere. Então, a gente conseguiu calcular. Bom, esse exercício aqui, pessoal, ele não tem nenhum segredo. Basta fazer os desenhos, aplicar a teoria que foi dita durante o próprio problema. Lembrando que a corrente de Norto é a corrente de curto-circuito. Eu fiz uma transformação de fontes aqui para cair num circuito mais simples, mas vocês poderiam aplicar, por exemplo, aqui, análise nodal e determinar qual essa corrente também. Não tem nenhum segredo. Depois, nós voltamos com o circuito. Aqui é o equivalente de Norto. Essa é a parte que o circuito forneceu. Somei essas duas fontes. Foi daqui que eu tirei esse valor. Fiz um divisor de corrente. Apliquei um divisor de corrente. E achei o valor de 2,4 ampere. A gente pode encerrar o problema 4,50. E nos vemos numa próxima resolução. E aí Apliquei um divisor de corrente.